O que é esse ritual que nós praticamos? O nosso ritual é inventariar as nossas ideias para tentarmos examinar se foi possível avançar no curso da semana anterior sobre aquilo que nos perturba desde a primeira vez em que viemos aqui, que é tentar compreender como funcionam os mecanismos que nos permitem, inclusive, estar fazendo o que estamos fazendo aqui, que é filosofar. E se o propósito nosso é investigar a respeito das nossas competências, nada melhor do que fazer um inventário do que nós temos à disposição, então, para que isso seja feito e para que o objetivo que traçamos, então, seja possível. E talvez a primeira questão que tem nos perturbado aqui diga respeito à capacidade que nós temos de pensar sobre esses problemas. Porque, na medida em que nós estamos tentando entender, a habilidade que está sendo colocada em ação aqui é a habilidade do pensar. Então, se nós temos uma habilidade que nos permite pensar, a primeira pergunta que nós estamos tentando buscar dessas nossas dúvidas, então, o que é preciso para que essa atividade possa ser exercida, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos aqui, e eu acho que aí talvez esteja a maior dificuldade de todos, nós temos aqui, então, como instrumental agora dessa investigação, a primeira coisa é que nós temos já formado uma capacidade de pensar. Essa capacidade de pensar, ela foi formada quando? Desde o momento em que teve início a nossa existência. Todos nós aqui somos resultados de um conjunto de experiências que compõem aquilo que somos. E este conjunto de experiências que compõem aquilo que somos é o que constitui, então, a capacidade de pensar que nós utilizamos hoje. E essa capacidade que nós utilizamos hoje, então, ela se defronta com algumas dificuldades de ser ordenadas para que vocês tentarem entender como ela funciona. A primeira delas. Essa capacidade, então, de pensar nossa foi orientada pela natureza. Nós, o ser humano, com essa sua aptidão natural de pensar, ele estabeleceu um conjunto de relações com a natureza, e desse conjunto de relações que ele estabeleceu com a natureza, ele aprendeu a pensar, fazendo uso dessas relações. E como isso ocorre, esse homem que pensa é também, e ele percebe, já imediatamente, quando começa a refletir a respeito da capacidade de pensar, é um homem que sente. E o homem que sente, então, utiliza as sensações que a natureza lhe provoca para, ordenando essas sensações, servirem de referência na sua atividade de pensar. Então, o homem percebe que o Sol nasce um dia em um determinado ponto. No dia seguinte, ele descobre que o Sol voltou a nascer naquele ponto. E, com o conjunto das experiências que ele vai acumulando, das sensações que recebe, que são as sensações luminosas desse astro rei, ele percebe, então, que a natureza, em certo sentido, e de certa forma, em certas circunstâncias, tende a repetir-se. E, desse conjunto de repetições, então, ele começa a construir um ambiente que ele passa a utilizar, então, como referências. Para, então, agora, não mais ter que esperar o dia seguinte para o Sol nascer, para ter certeza que o Sol nasce, mas para, a partir das experiências que acumulou, saber que no dia seguinte o Sol vai nascer. Então, aquilo que nós chamamos de conhecimento, na verdade, é um conjunto de experiências que nós acumulamos na nossa experiência e que servem de referência para que possamos pensar. Bom, de maneira, assim, bem simplificada, obviamente, que seria necessário, quem sabe, fazer outras considerações, mas para, pelo menos, dar o pontapé inicial para essa nossa reunião de hoje. O que nós temos, então, agora, que levar em consideração se nós chegarmos, então, e me parece que é possível, depois dessas 300 reuniões, pelo menos, chegar a um acordo a respeito disso, né, de que nós aprendemos com as experiências e que esse conjunto de experiências que incide sobre a sensibilidade humana, que causa sensações ao homem, fazem parte do acervo, então, de referências que o homem utiliza, na medida em que ordena, para pensar sobre o mundo em que vive. Então, acho que se nós podemos concordar com esse ponto de partida, a primeira pergunta que tem que ser colocada, então, em ordem aqui é a seguinte. Primeiro, se o homem pensa o mundo da natureza a partir das sensações, e se o homem, no mundo da natureza, quando eu falo o mundo da natureza, eu estou falando uma redundância, mas é bom para, pelo menos, deixar claro esse assunto que eu estou tentando colocar. Quando o homem fala sobre a natureza, e ele fala, então, quando o homem organiza o sistema de inteligência orientada pelas sensações que se dão com a natureza, a partir dos fenômenos que a natureza, então, lê causa, a primeira questão que tem que ser colocada em ordem é a seguinte. O homem se encontra num determinado ponto desse mundo da natureza, e os fenômenos se encontram em um outro ponto. E que é preciso levar em consideração como esses processos ocorrem. Porque as relações do homem com a natureza, elas se dão em momentos distintos. Você veja o seguinte, quando o homem faz uso das sensações, tato, olfato, gosto, audição e olfato, quando ele faz uso dessas quatro sensações que são orgânicas, as relações dele com a natureza são relações imediatas. É necessário que o fenômeno, com exceção da audição, mas a relação do fenômeno vibratório é imediata, né? Pode ser que o fenômeno que causou tenha que ser levado em consideração. Mas há uma relação imediata entre o homem e os fenômenos. Então, esses são os primeiros elementos constitutivos do sistema de inteligência que o homem utiliza para ordenar os seus sentidos, as sensações orgânicas. Porque elas são imediatas e elas se relacionam organicamente com o homem. Estas quatro relações orgânicas, elas se relacionam com outras duas, que são internas ao ser humano. Não sei como isso ocorre, quais são os processos que são necessários para que isso seja possível, mas é possível perceber no homem dois grandes comandos da natureza, que são o comando imediato, que ele deve sobreviver a qualquer custo. E um segundo comando que diz que ele deve, então, se reproduzir permanentemente. O homem se reproduzir no sentido orgânico. As células humanas estão permanentemente se reproduzindo, tanto que se esses processos cessam, o homem morre. Então, ele tem um comando de sobrevivência e reprodução, que são endógenos. E que, no plano daquilo que o homem utiliza para ordenar, então, um sistema de relacionamentos baseado nas sensações, o homem percebe a existência, racionalmente, então, dessas sensações, através das sensações de prazer e dor, que poderiam, de uma forma ou outra, estar vinculadas, então, com esses comandos orgânicos que asseguram a existência da vida humana. Então, essas duas relações endógenas, com essas quatro exógenas, que são imediatas, constituem o primeiro acervo de informações do homem, que serve para compor, então, aquilo que nós chamamos de experiência. Esse conjunto de experiências, então, agora, eles passam a ser ordenados com o auxílio de um outro sentido, que esse, sim, precisa ser interpretado, porque ele é extremamente complexo, que é o sentido da visão. Na medida em que o homem recebe sensações orgânicas, de outro lado, ele consegue pôr em ordem sensações que não são tipicamente orgânicas, que são as sensações transmitidas através da retina, que são as informações visuais. Como funciona o sentido da visão? O sentido da visão, ele funciona através de um processo lógico de ordenação de diferentes tamanhos de ondas de luz, que a retina capta, e que, de uma forma orgânica, então, a partir da captação, ela transmite ao cérebro, e que, a partir da transmissão de diferentes tamanhos de ondas de luz no cérebro, ele ordena em diferentes regiões, e da ordenação de diferentes visões, ele põe em ordem aquilo que nós chamamos de forma do mundo, a forma exterior do mundo que o homem percebe pela visão. Só que essas informações visuais que o homem recebe, neste complexo orgânico, que tem a retina como intermediária, elas precisam de escalas que nós não temos ainda como medir corretamente, porque, como todo o universo se move, e como a luz utiliza-se de certos recursos da física para estabelecer relações, tem-se lá que a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Mas, só para nós levarmos em consideração, então, o exemplo das estrelas, a informação visual que a retina recebe sobre a existência das estrelas e o homem, ela tem uma escala de tempo, que nós podemos chamar, em algumas delas, em milhões de anos. A estrela polar está há 230 anos. Então, a informação visual que eu recebo da existência da estrela polar é uma informação visual que partiu de lá em 1780. Ou seja, para que eu tenha a informação visual da estrela polar de hoje, eu teria que viver mais 230 anos. Então, sob o ponto de vista do universo, que nós é exterior, sob o ponto de vista daquilo que nós temos, então, como entendimento de planeta e de parte do universo do qual fazemos parte, nós precisamos de escalas fantásticas e que jamais telescópio algum vai conseguir reproduzir, porque, na verdade, o movimento todo, o universo todo estando em movimento, esses movimentos sendo disformes, nós sequer podemos ter certeza de qual a origem dessa fonte luminosa em função dessa complexidade de movimentos que sequer dominamos. E que Einstein, ali na teoria da relatividade, levou para a física e fez a revolução que fez. Talvez ainda não completa, porque a filosofia não entendeu as ideias de Einstein. Ela foi compreendida pela física e talvez nem na totalidade ainda. Mas o que eu gostaria de dizer para todos, então, para dar início a essa nossa primeira fase da reunião, é isso. Se é possível, então, concluir alguma coisa a respeito das nossas discussões aqui sobre a capacidade de pensar, é possível afirmar, então, que pensar é relacionar. Pensar é relacionar, e na medida em que nós constituímos um sistema de relacionamentos, então nós temos uma ferramenta que serve de modelo para pôr em ordem o mundo da natureza, e aí servir, então, esse mundo da natureza agora como referência da organização das nossas... da nossa inteligência. Junte, fique à vontade. Não, tem problema. Desculpado. Então, vocês vejam que nós temos um sistema que serve de modelo, nós pensamos porque relacionamos, nós temos um modelo que ele é impreciso, porque as únicas informações imediatas que a inteligência humana tem são dadas por quatro sentidos, e as informações mais importantes que o ser humano utiliza para constituir o sistema de inteligência não são imediatas, elas precisam de uma escala de tempo, porque elas se propagam por ondas luminosas, e talvez a luz, então, seja a grande responsável pela constituição do nosso sistema de inteligência, como é nas plantas, que constitui, dá o primeiro start, passa as primeiras informações para que a planta possa cumprir a sua missão orgânica e dar início à vida. Então, a luz é a principal referência que nós utilizamos para constituir o sistema de conhecimento imprecisa, distante, não é atual, e que nós temos, então, agora, que se nós quisermos seguir refletindo sobre o mundo da natureza, nós vamos ter que, a cada vez mais, refinar, então, estas referências que nós utilizamos. Hoje nós temos outras referências, os físicos utilizam outras. A eletricidade, a descoberta da eletricidade, talvez seja a maior descoberta que a ciência fez, porque junto com as informações da luz e da eletricidade, então, agora, permite o Owen investigar universos jamais imaginados e produzir máquinas que jamais imaginamos que um dia existiriam, como nós produzimos hoje a partir da eletricidade, e das informações da luz, fibras ópticas, e assim por diante, que o homem cada vez mais utiliza para pôr em andamento todo o sistema de inteligência. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Então, nós teríamos que buscar dividir nas nossas reuniões, as investigações, para tentar agora separar um pouco esse conjunto de temas. Eu sei, por exemplo, que o Leonardo tem, de forma muito fundamentada, tem algumas preocupações, mas que, na verdade, eu acredito que a gente deva, inclusive, levar essas preocupações do Leonardo adiante, mas eu imagino que talvez fosse necessário, antes, pôr em ordem essas outras questões. Porque, como é que eu vou me enveredar agora para tentar examinar o homem em sociedade se eu não conseguir sequer ainda entender como funciona o homem que existe dentro de mim? O homem que está presente na minha personalidade e na minha inteligência. Então, eu acho que o grande esforço que todos nós temos que fazer aqui no Grupo de Estudos, primeiro, é tentar separar esses âmbitos. E o método, então, que me parece adequado, seria, então, separar em três homens diferentes para serem pensados aqui. porque aí, se nós conseguirmos separar esses três homens diferentes, nós temos condições, então, de pelo menos perceber quando nós não vamos a lugar nenhum. E que é quando nós vamos tentar investigar o homem em ação. Porque se nós não conseguimos saber aonde vamos, como vamos tentar descobrir aonde vão os outros, né, doutor Petrosório? Que é a tentativa, a eterna tentativa da filosofia, né, que se enveredou para esses caminhos. Então, nós teríamos que investigar, primeiro, o homem que sente, o homem orgânico, dentro daquilo que é possível, então, pormos em ordem, sem pretensão nenhuma de fazer ciência, aqui no sentido de investigar agora o comportamento das células, nos líquidos, nos sólidos, não é essa a nossa intenção, mas tentar investigar como funciona esse sistema de inteligência que a gente percebe que existe. Porque se não houvesse um sistema de inteligência orgânico no ser vivo, não haveria vida. Aliás, a ausência de inteligência orgânica no sentido orgânico, porque existe uma outra inteligência que um dia ainda nós vamos ter que investigar, que é a inteligência que está presente em todo o universo, em todas as partículas do universo, em tudo aquilo que se manifesta enquanto parte do universo. Mas nós estamos investigando a inteligência orgânica, então, o homem que sente. Depois nós teríamos que investigar o homem que pensa, então, agora é o homem que relaciona, veja, é o homem que sente porque é orgânico, o homem que pensa porque relaciona. Nós temos que dar por superada essa discussão se pensar e relacionar ou não, porque sem isso não seria possível, inclusive, partir das primeiras relações. E depois, então, se for relevante, e eu acho que o é, eu tenho certeza que nós temos condições de dar uma grande contribuição na área do direito, da antropologia, da sociologia, da teoria política, na medida em que nós isolarmos o objeto material e o objeto formal dessas ciências. Porque é possível falar de uma ciência onde participa o homem, mas aí nós precisamos, então, primeiro, pôr em ordem dois ambientes que são extremamente distintos e necessários. É necessário, primeiro, nós constituirmos, então, um sistema formal de inteligência. O que é o sistema formal de inteligência? As relações que se estabelecem no mundo da natureza que nós utilizamos para pensar para, então, depois sabermos quando o sujeito fala, do que ele está tratando, então, o objeto formal da ciência são as relações entre todos os fenômenos da natureza. E depois, o objeto material de cada uma delas. Enquanto o objeto formal é universal, ele faz parte, porque cada sujeito tem uma estrutura formal da inteligência. Quando eu falo, quando eu penso e quando eu ajo enquanto ser humano é porque eu constituí no conjunto das experiências que eu tenho da minha vida uma estrutura formal de inteligência. São as relações que eu estabeleço entre todos os fenômenos. Então, nós vamos tentar, então, estabelecer aqui um conjunto de ideias que eu acredito que podemos unificar para tentar buscar uma estrutura formal única naquilo em que for possível. E depois, trabalhar com a estrutura material de cada um desses ambientes. Por exemplo, é possível, quando nós pormos em ordem esse sistema de inteligência, investigar qual o objeto de cada uma destas ciências. O que o direito tem como objeto material? Quando nós formos examinar agora a antropologia, o que a antropologia tem como ambiente formal do seu sistema de inteligência? Material, desculpa. Quando formos falar da sociologia ou da ciência política e assim por diante. Porque, na medida em que nós conseguirmos estabelecer esse sistema de relacionamentos, nós conseguimos, pelo menos, saber quando estamos tratando de uma coisa ou de outra. porque o grande problema da filosofia é que a filosofia sempre colocou todas essas questões num exame como se eles fossem únicos e que fosse necessário resolver isso na sua totalidade. É possível resolver na totalidade, então, mas desde que se tenha um conjunto de referências, de pontos de partida que compõem essa totalidade. Porque a totalidade que a filosofia trata é uma totalidade construída na cabeça de cada filósofo. Então, essa é a razão pela qual o filósofo tem dificuldade de dialogar, porque cada um constrói uma totalidade. Uma estrutura formal em que muitos, muito daquilo que ele chama de referência material, de conteúdo material do seu sistema, está fundamentado não em fenômeno, mas em crenças. Naquilo que ele acredita que deveria ser e não naquilo que ele efetivamente consegue demonstrar na existência através de um discurso lógico. Então, essa é a razão pela qual eu acho que ainda nós não deveríamos nos enveredar para esse terceiro momento. Embora eu, sinceramente, desculpe a minha falta de modéstia, me sinta preparado. Eu estaria preparado hoje, acredito, para fazer esse debate, porque eu imagino ter colocado, pelo menos, para o meu sistema de inteligência em ordem essas distinções. Eu sei quando estou acreditando e eu sei quando estou tentando demonstrar a existência de um fenômeno material que se apresenta e que a sociedade é um fenômeno que tem um conteúdo material. Mas tem o homem, para que matéria maior do que essa? doutor Pedro Osório, nosso grande mestre. Pois. O senhor está com a palavra, então. Isso aqui é um resumo, não é? Do que vem sendo feito ao longo desses anos. Não é uma... Pode até se discutir a consistência completa de todas as pilastras, não é? Os apoios que... dos quais gostamos de socorrer ao longo da formação desse discurso. E... Em grande medida, ele não... não deve causar espanto, porque, na verdade, em nenhum momento se negou ou alguém sustentou aqui, que o ser humano, o homem, poderíamos recuar lá, para o ser vivo, para os vegetais, até, para o marmo e o menerão. Mas não, esse conhecimento que obtivemos, notícia e que não deveríamos suspeitar dele, mas chegamos ao ponto de colocar em questão os primeiros passos, não com a metade da nossa trajetória, lá adiante, estamos agora aqui no Nivana, não sei onde, mas e quando você chegou até aqui? Está seguro que chegou? Ou você imaginou que fez esse percurso apoiado numa navegação, pelo menos racional, sustentável? E se esse cuidado tenha havido, tenha havido, numa medida que talvez não seja o suficiente para se dizer, eis aqui um organão, nada está assentado suficientemente para arredar hipóteses futuras. E esse futuro começa agora mesmo, daqui a um minuto, um integrante nosso, ou um cidadão que está nos ouvindo, um filósofo aí, ele pode levantar e dizer, oh, vocês estão equivocados, vocês queimaram a etapa aqui. Então, o homem se relaciona exatamente, quando ele entra em estado de observação dos fenômenos que o cercam, cuidado, os fenômenos não nos cercam, nós recolhemos na fenomenologia um ambiente, como diz o Paulo, que nos induz com uma boa margem de segurança de que tal coisa deva ocorrer, ou que ocorreu necessariamente por não sei onde. Mas não há uma garantia absoluta que descobrimos aqui, a arte de navegar no escuro. Mas é um andar. Se alguém tem e acredito que tenha colocações mais ousadas ou refutadoras, pode vir, não há problema nenhum, ninguém está aqui sustentando o conhecimento total, o conhecimento global. Mas o momento em que o Dr. Paulo e o grupo têm falado em relações, que parecem uma visão, mas relaciona relações do homem, do ser inteligente, relacional com umas coisas, sim, nessa observação ele vai, vem, vista o que? Relações e comparações, deduzem, induzem, e seleciona esse ir e vir que não é uma novidade para nós. Carlos Cosio é um espanhol, um castelhano, amigo, amigo porque é um amigo do saber, não é? Então, o Carlos Cosio já disse, é um ir e vir do sujeito ao sensações, ao esteto, aqui, isto, aqui, nesse ir e vir, ele ou reforça suas convicções, ou se modifica, que modificar é enriquecimento também, porque afastou algo, então vão construindo nesse ir e vir, por isso que Bachelard e tantos outros disseram, e por que não? De outra maneira, então não tem nada definido, não é? Mas nesse, até para dizer que nada está definido, é um dos primeiros motivos de um encontro filosófico. Porque nós podemos levar a existência nossa aqui, não é? E que estamos a esta hora preocupados aqui, que quem observar esse ambiente é de perguntar, mas afinal de contas, e o Lucas, o Lucas, há motivos de sobra e exemplos de o Lucas nos trazerem contribuição fabulosa aqui, porque ele não está ainda afetado por uma camada enorme de dúvidas, de crenças que já estão superadas ou que voltaram a ter consistência. E ele é um, desculpe dizer isto, mas ele é um mensageiro que nos dá uma contribuição enorme com um outro que aparecesse vindo, não sei, da onde que chegasse e dizia, eu tenho 500 anos e que tivesse mesmo uma pessoa assim, encontrássemos. que coisa maravilhosa seria conversar com ele, como já se fez aqui, quando o cacique criou, estávamos curiosos, o grupo, uma pessoa de um dos nossos, não vou mencionar porque não há necessidade disso, que perguntou a ele, e qual é a hora que tu te alimenta, que tu come? Perguntou para o índio e ele ficou nos olhando interrogativo assim, com calma, mas profundamente abalado, me perguntaram a ele que hora que ele come e quando que ele come, se te alimenta, e ele não demorou muito e eu disse, bom, eu como quando tenho fome, que coisa, então nós que comemos quando temos tempo, quando temos oportunidade, e muitos não comem por falta, não só de oportunidade, do que comer em determinado momento, então, eu tenho minhas críticas quanto a esse sistema, isso, eu como quando tenho fome, eu acho que ele é uma que desconstrói o sujeito, desconstrói as organizações, o pensamento, é, e mais ainda, talvez, num plano, por exemplo, pode dizer-se também, já é um tanto ideológico, mas pode dizer-se, eu como quando tenho apetite, e também muito, de muita importância, quando eu tenho alimento à minha disposição, pode-se educar o apetite, né, estabelecendo um ordenamento, para quem é o homem. mas suprimir, não é possível, porque quando está quase se acostumando, morre. Até agora, eu tenho comido isso, então, o nosso filosofado, não pode desprender-se. Como o próprio, o próprio dizer aqui, outra coisa que me incomode, eu essa semana, até me detive bastante no reino animal, né, no meu, na minha programação, costumeira da semana, eu dei uma modificada, eu fui para o reino animal, fui para os canais segmentados do reino animal, e o que mais me chamou a atenção nessa história toda, porque, eu dirijo do Paulo, que o animal tem uma inteligência, a inteligência, para mim, é aquela condição que deixa o sujeito, o animal, qualquer coisa, acima do limite do que constrói ele, né, daí é o que o Paulo coloca, quando se pensa, e eu peguei uma, um programa, um estudo, né, esses programas do Animal Planet, Discovery, sei lá, os caras ficam um bom tempo da vida deles observando, sem interferir, né, o que é mais importante, sobre o guepardo, sobre o guepardo, e a caça dele é o cero, e em um determinado momento do programa, disse a Eureka, né, isso aí para mim, não traz, geneticamente, não há passado uma inteligência, né, e a natureza, e isso me incomoda, a natureza dá, mas quem é essa natureza? É Deus, ela é física, ela é química, ela é biológica, né, quando a gente diz, a natureza dá, a natureza determina, a natureza compõe, e esse fato, assim, rápido aqui, para fazer aqui, na minha defesa, que eu digo que assim, que não há inteligência, um animal jamais vai haver, isso aí ele traz, sabe, por instinto de sobrevivência, e é necessário que ele tenha um limite, né, para não haver superpopulação de tal animal, ou menos desse, ou menos daquele, há um limite, porque se houver inteligência, provavelmente o leão, o leão, o leão abriu um sindicato, sabe, dominaria o reino animal ali, né, porque, é pouco isso, que vão lá enfrentar um crocodilo dentro da água, o leão vai lá e enfrenta, o hipopótamo está caído ali, tem imagens, a gente vê um escovo ali, fantástico, e o crocodilo foge dele, né, capacidade de força dele, mas, então, vamos utilizar, porque a gente não sabe quem deu essa condição, a noza, o animal, a natureza lá, o guepardo, é o mais zeloz de todos os animais, mas ele não tem resistência para correr, essa resistência que não foi dada a ele, é para possibilitar a presa dele algum dia escapar, senão ele vai devorar todas, é mais rápido do que tudo, chega uma hora que, né, a natureza deu aos servos, a possibilidade de confundir o guepardo, confundir, que é esse ponto que me chamou a atenção, na cabeça do guepardo, pela velocidade dele, que daí, tamanha velocidade dos olhos, ele não tem um óculos para pôr ali, fica meio embaçado, deu condições dele, a retícula, tudo, se adaptar à velocidade dele, e a cabeça dele ele não se movimenta, por causa do pescoço, ela fica, é mecânico aquilo ali, é um projeto arquitetônico, da natureza, essa dita natureza, para ele não perder de vista jamais a presa, porque não, a cabeça vai aqui, aquela velocidade, o Paulo fala dos olhos, aí, né, chega em um determinado momento, ele é... mas também, a natureza propôs ao, ao servo, às vezes, confundir o guepardo, e ele fica confuso, e ele não sabe o que fazer, e ele começa a pular, pula, pula, ele pula, e nesse momento, o guepardo, começa a movimentar a cabeça, sabe, se perde, e pronto, então, eu fiquei pensando, bom, se isso acontece a milhares, de anos, o guepardo, se tivesse inteligência, não adianta pular, tu pula em menor velocidade, não precisa nem correr, é só eu parar, e ficar, porque daí, quando ele pula, ele não tem velocidade, e o guepardo, com a velocidade dele, não consegue suplantar, aquela técnica, evolutiva, de preservação, os mágicos, fazem a mesma coisa, então, o que eu digo assim, a inteligência, para mim, seria o guepardo, perceber que esse fenômeno existe, só um pouquinho, a partir de agora, não adianta tu pular, eu vou te pegar, porque quando tu pula, tu diminui, a tua velocidade, e a partir disso, eu vou, mas então, tudo é, eu acho que as coisas, tenham um entendimento, uma possibilidade, e a inteligência no homem também, eu não sei, eu não acho o ser humano, tão inteligente, assim como a gente prespõe, eu acho que a gente tem, uma capacidade, completamente limitada, de entendimento das coisas, do mundo, eu não acho a gente, tão genial, assim como a gente, eu não, estou dizendo, estou dizendo, estamos de acordo, sim, eu não acho, eu não acho que a gente, seja tão genial, a ponto assim, o que, o que, quer dizer, começamos o século XX, na carroça, e terminamos no foguete, né, isso aí foi um, precedente histórico, na humanidade, que tu começa lá na carroça, com o desenvolvimento, é um aprimoramento tecnológico, mas é um aprimoramento tecnológico, tecnologia envolvendo, as coletas, a eletricidade, o homem dominou a eletricidade, não mudou o homem, não mudou o homem, se o homem não tivesse dominado a eletricidade, nós estaríamos andando de carroças, no máximo a vapor, por isso que o seu comentário, a respeito dos animais, nessa semana, eu peguei na televisão, uma reportagem, sobre a inteligência coletiva, que é uma espécie de inteligência, não necessariamente ligada ao cérebro, ao cúmulo de conhecimento, aí que vem aquela inteligência genética, aquela coisa assim, ela tratava principalmente, o assunto assim, em três segmentos, que é o bando de pássaros, uma colônia de formigas, e um cargão de peixes, por que o cargão de peixes, como é que eles sabem, que tem que seguir tal coisa, ou a formiga, ou então a rádio, ou os pássaros, eu gostei muito, especificamente, da explicação do estudo, onde chegou o estudo, com relação aos peixes e as formigas, principalmente, as formigas, elas quando acham, uma delas, encontram um determinado local, onde tem alimento, fartura de alimento, então lá da colônia, até aquele local, elas se dirigem praticamente sozinhas, duas, três, algumas tomam um caminho mais longo, e outras um caminho mais próximo, mais fácil, mais acessível, aquilo ali, aí por que, com o passar de um curto período de tempo, todas elas vão pelo caminho mais curto, e não pelo mais longo, seguiam as que percorrem o caminho mais curto, mais fácil, mais acessível, aí, quando elas percorrem o caminho, elas deixam um odor, um feromônico, que elas fazem com o que as outras, as sigam, por que que aquelas preferem seguir o caminho mais curto, a maioria, e bem no fim, sair o caminho mais curto, porque, justamente pelo odor, o caminho mais longo, ao passo que o tempo vai passando, o ar vai disseminando aquele odor, e fica mais difícil de tu seguir aquele caminho, o caminho mais curto, ao contrário, permanece o odor, o feromônio mais aguçado, então, obviamente, que a maioria vai seguindo ali, onde o feromônio é mais evidente, e acaba que a colônia inteira vai seguindo aquele caminho, os peixes mais ou menos parecidos, eles pegaram, por exemplo, construíram um peixe, bem semelhante a um determinado cardume, e colocaram dentro de um aquário, e com um imãzinho embaixo, eles faziam aquele peixe andar no aquário, e colocaram três peixes com aquele, junto com esse peixe, construído por eles, e colocaram uma porção de larvas, assim, no fundo do aquário, um alimento, uma iguaria, para os peixes, aí fizeram com que aquele peixe, aquele que eles construíram, fosse até o, essa porção de larvas, os outros três seguiram, automaticamente, só que quando chegou nas larvas, eles desviaram o peixe, lá para o lugar, não tinha nada, os três acompanharam, eles foram lá, e consequentemente, não comeram as larvas, só que depois colocaram dez peixes, junto com aqueles, e fizeram o mesmo processo, aí desviaram ele, quando não tinha alimento, dois foram com ele, e os outros todos foram nas larvas, e começaram a comer, colocaram mais peixes, e aquilo, então não adiantava aquele um ir lá, onde não tinha, onde não tinha, não tinha alimento, os outros todos, a inteligência é coletiva, não necessariamente, porque tem um grande cérebro, até porque o peixe não tem, eu acho importante isso aí, Paulo, por exemplo, que tu levanta questões importantes, para a gente discutir, eu acho que também, é importante trazer exemplos, eu acho que a gente fica sempre, num trio aqui, fala tu, fala o doutor Pedrozói, eu fico curioso, em saber, aqui, aqui, ali, o que que pensa, o que que pode, mas a Leonardo, trazer a experiência deles, o que eles escutam, eu penso assim, não resta nenhuma dúvida, da importância dessa questão, eu só acredito assim, que ainda não chegou o momento da caminhada, se nós efetivamente temos a pretensão de levar os nossos trabalhos adiante, para outras áreas do saber humano, é necessário antes de qualquer coisa, nós nos prepararmos, e nós ainda não estamos suficientemente cientes das provisões que dispomos, então, me parece que é esse o problema, na medida em que nós conseguirmos resolver isso, todos os demais temas serão relevantes aqui, agora, como nós estamos dedicando apenas uma hora nos sábados, esse tempo é bastante precioso, então, nós precisamos racionalizar o uso desse tempo, porque depois, o restante da semana, nós individualmente temos disponíveis, para então fazermos essas outras tentativas, que são válidas, mas eu imagino que aqui, a tentativa tem que ficar ainda focada um pouco, nesta parte preliminar aqui, porque, eu penso assim, a filosofia, o dia que o filósofo não conseguir explicar, os seus sistemas, para uma criança, ele não consegue explicar para ninguém mais, na verdade, não é nenhum absurdo o que eu estou dizendo aqui, porque, nós estamos ainda engatinhando, na tentativa de dominar o nosso sistema de inteligência, e aí o problema todo, Leonardo, é assim, realmente, aqui você, como eu diria, para deixar clara a ideia, você insiste, é esse o termo, insiste, em ignorar uma questão que você sabe, que precisa ser resolvida, por exemplo, por exemplo, nós temos, nós temos, que entender de uma vez por toda, todas, desculpe, essa distinção, entre um sistema de inteligência, de sentidos, e um sistema de inteligências, de ideias, e tudo isso se processa no homem, é difícil fazer essa separação, é, na verdade, quase impossível fazer essa separação, por que que quase impossível? Isso eu iniciei falando aqui, hoje, no nosso encontro, e a prova de que, esse assunto não está resolvido, é que deveria ser o primeiro ponto, a ser abordado por qualquer um de nós, aqui então, para seguirmos adiante, nas nossas discussões, nós precisamos fazer um exercício para nos livrarmos de um processo histórico da nossa existência que corrompeu o nosso sistema de inteligência, por que? Porque nós desaprendemos, ou nós fomos educados a não usar a inteligência de sentidos, por que isso? Porque nós fazemos parte de uma cultura inteligência de sentidos, então agora vamos dar o nome para ela, inteligência moral, claramente é dessa forma que tem que ser tratado, inteligência de sentidos, inteligência moral, por que que eu digo inteligência moral? Inteligência de ideias, por que que é uma inteligência de ideias? Porque então elas são as referências que a civilização usa para pensar. Nossa, Paulo, isso aí cinco séculos antes de Cristo, Platão já foi o cara que levantou, se levantou não resolveu, tanto que estamos até hoje, não, não, tu não pode afirmar que não foi resolvido, talvez, no teu caso para ti não foi, nós temos que considerar que para outras pessoas esse sistema está resolvido, quando tu fala aí nos cinco sentidos e coloca mais dois, está em Aristóteles na sequência, os apetites e as paixões na ética, o que tu está discutindo lá, cinco séculos antes de Cristo, o Platão deu o chute, o Aristóteles seguiu a trilha, por isso que eu disse que não dá para te desconhecer os fatos históricos, a filosofia, ignorar, dizer que toda filosofia está perdida e não responde nada, não, a filosofia tem, o Hegel responde, lei Hegel, agora dentro do contexto de pensamento dele, que não é o nosso, que não é o nosso, isso aqui é um sistema, nós estamos dentro de um sistema, nós precisamos, nós precisamos resolver um, um único, tem outros tantos para serem resolvidos, é que quando nós falamos de inteligência moral, nós utilizamos, que categoria, o que está sendo colocado, então, de conteúdo nessa ideia, é que a inteligência moral é o resultado do processo civilizatório, vamos pegar um exemplo da civilização ocidental cristã, de que forma essa civilização organizou um sistema de convivência humano para organizar a sociedade em que vive, primeiro lugar, então, percebendo que existem apenas dois sentidos humanos, que podem ser submetidos a um sistema de controle de ideias, que é, então, esses comandos da natureza, de sobrevivência e de reprodução, os sistemas religiosos, eles invariavelmente agem da seguinte forma, no primeiro momento, você ameaça, então, o indivíduo, o homem, com a possibilidade da morte, da destruição, ou do castigo eterno, são as ideias que mais povoam nossos pensamentos, quando nós começamos a construir um sistema de ideias para pensar, nós começamos a construir um sistema de referências, que nós utilizamos, então para tomar decisões, e talvez o maior terror do homem, quando ele percebe, então, agora, segundo a natureza, as relações que se estabelecem, é com a morte, então, normalmente, os sistemas religiosos tem ameaça com a morte, se não, depois de morto, até antes de morto, tem sistemas que se mantêm implacavelmente pelo uso da força, como o sistema de dominação religiosa, na medida em que a sociedade desrevolui, o convivência social, não é possível você matar todos os dias, para submeter o sistema todo, então, o que você faz? Você submete o prazer a um sistema de controle, qual é o prazer maior da existência humana? É o prazer do orgasmo, que é o comando maior da reprodução, que agora ele não é mais endógeno ao homem, agora ele se manifesta na natureza enquanto espécie, preservação da espécie, aí você coloca esse sistema sob o controle do sistema religioso, Então, o que a igreja faz? Até hoje, embora as pessoas não percebam de forma clara o que está por trás deste ato, quando você leva alguém para o batismo, que você passa a água, lava a pessoa, você está purificando a pessoa, porque ela foi produzida pelo sexo, pelo prazer, pelo orgasmo, então você lava, você batiza a pessoa, porque todo o sistema de controle religioso, da civilização ocidental cristã, está fundamentado na ideia de pecado do sexo, de pecar contra, na verdade é a maior dádiva humana, o que garante a sobrevivência da espécie, inclusive, mas ela submete esse sistema a um controle de ideias, então a civilização moral que eu falo, é a civilização que utiliza o sistema de referências, que nós utilizamos para pensar o convívio em sociedade, mais as categorias de inteligência que são constituídas, então, por esses pressupostos religiosos, que se confundem no sistema de inteligência agora, com as inteligências das experiências, então, nós temos uma inteligência moral, essa inteligência moral, ela é artificial, porque ela vem depois da inteligência de sentidos, a inteligência de sentidos é natural, é orgânica, é cumulativa, tanto que os psicólogos já descobriram isso, há muito tempo, quando falam do tal do inconsciente, o que é o inconsciente? O inconsciente é a inteligência de sentidos, é a inteligência que é constituída pelo ser vivo no curso da sua existência, nem toda a inteligência de sentido está sob o controle da inteligência moral, porque boa parte da inteligência moral muitas vezes nega a inteligência de sentido, e esse conflito entre inteligência moral e inteligência de sentidos constitui aquilo que nós chamamos de traumas da civilização, então, o que nós temos aqui? Nós temos um indivíduo que pensa e um indivíduo que age, e que sente, e o indivíduo que sente e o indivíduo que pensa depois age, e muitas vezes as ações não correspondem às ideias e aos sentidos, muitas das nossas ideias não correspondem aos sentidos, não correspondem aos fatos, nós vivemos em conflito permanentemente em função disso, então, o que eu estou tentando propor aqui desde o primeiro momento, que foi o ponto de partida da nossa reunião, é dizer o seguinte, precisamos fazer um esforço para perceber essa divisão, para sabermos quando estamos tratando dos sentidos, e quando estamos tratando das ideias. E não é um sistema que você está propondo aí? Sim. É um sistema, é isso que eu estou dizendo, que eu coloco, é um sistema quanto qualquer outro sistema de pensamento. Você diz assim, há um homem que sente, mas o que eu parto é da seguinte afirmação, nós não dominamos isso. Sim, é aí que está, então, tem que... Não dominamos, o exercício é para dominar. Sim, se é um sistema, ele tem que ter um organograma, ele tem que ter uma funcionalidade, tanto que você já determinou, primeiro sente, pensa e depois age. Então, você já criou um procedimento nisso aí tudo. Quando você diz que o homem primeiro sente, depois ele pensa, depois ele age. Não. Você está tirando a capacidade desse homem de agir... O homem racional pensa, sente, pensa e age. Tá. Porque o homem, o homem na natureza, sente e age. Sim. Paulo, mas aí assim, você está tirando da condição humana... O pensamento vem como um produto cultural, da cultura. Aí vamos entrar aqui, uma fachada punk aqui no assunto. Eu vou dizer assim, você está tirando da capacidade humana o impulso. Não, porque eu estou perguntando isso. O fenômeno é ali no outro homem. O homem sente age. O homem que pensa é o homem agora, que reflete sobre a existência. É o homem moral. Mas o que eu acho assim, Você disse que é o homem que sente. Ok, vamos usar o homem que sente. Necessariamente... Porque você está propondo essa linha de pensamento. O homem que sente... É possível... Até chegar... Calma lá. Senão eu não consigo... Aí assim, esse homem sente. Por que ele sente? Como ele sente? De que forma ele sente? Primeiro passo. Leonardo tem um outro problema. Só me dá um parênteses aqui. Por que ele pensa? Em duas palavras. É necessariamente um homem pensar? Não. E viver? O que eu proponho aqui? É radicalizar nessa tentativa. Porque é possível fazer isso. Sim, sim. É possível fazer isso. Ao contrário disso também. É possível fazer. É. Então eu preciso dominar o meu sistema para saber exatamente quando eu penso do que quando eu sinto. Porque boa parte daquilo que nós imaginamos que sentimos, nós só apenas pensamos. Essa é a educação da civilização. A civilização, na verdade, ela nos impõe sistematicamente, permanentemente. Tanto que a criança, antes mesmo de desenvolver a inteligência de sentidos, nós forçamos a construção de uma inteligência moral introduzindo a fala. A fala deveria vir mais tarde na educação. Para mim não está claro esse sentir, esse sentido, se ele é orgânico. Orgânico? Se ele é imaginário. É puramente orgânico. Natural. Imaginar não é sentido. Se isso não haveria vida. Imaginar não é sentido. Sem isso não haveria vida. Essa inteligência dos sentidos está diretamente ligada ao homem que pensa e age, mais ou menos como o exemplo que eu tenho. Não, sente e age. A inteligência coletiva ali. Sente e age. Agora, a inteligência moral que o homem possui, obviamente, aí é que nos distingue e que às vezes faz com que nós sigamos outros caminhos que não da coletividade. até um exemplo é a nossa reunião aqui, né? Então, acho que essa inteligência moral aí que é o que diferencia basicamente o ser humano e outros seres vivos. Sim, sim. Porque ele realmente é o único que pensa. O homem é o homem porque é o único animal que crê. Se o homem não tivesse a capacidade de crer, não seria o homem. Outra relação de que fosse. O que diferencia o homem do animal é a capacidade de crer. Sim, sim. Se concordar com isso. Sim, sim. E aí, eu acho que ele está dando um tiro no pé. Concordo com isso. Leonardo, sem falsa modéstia, eu resolvi essa questão. Nós não estamos no ambiente de modéstia. Eu resolvi essa questão, eu resolvi essa questão, me parece que de forma bem clara, que nós poderíamos inclusive tratar numa reunião, que é falar sobre o problema dos juízos. Na verdade, para mim, essa questão está resolvida quando você expõe como funciona o sistema de juízos. Porque o homem, quais são as ferramentas que o homem utiliza para pensar? Certezas, verdades e crenças. E tu já utilizou aqui várias vezes. Tá, agora tem patéia. Agora tu me acusa de irante de uma patéia. Em nenhum momento eu discordo do que tu está propondo. Eu concordo plena menos. Certeza, tá? Porque é o que tu está propondo. Eu posso discordo. O teu caminho é teu. Sim. Não, é nosso. Não, estou dizendo sim. Não. Tanto que tu não desculpa. É o caminho é teu. É o caminho do meu bloco e do meu do barco. Não, não. Se ele concorda, eu não vou barco agora. Não, é nosso. E aí eu posso ser iluminista. Se eu não concordo com uma palavra do que dizeis, mas eu defenderei até a morte e lhe refrigiá-la. Pronto, lá. Mas assim, Paulo. Viu porque eu digo que ele tem que fazer direito? Aí olha a passagem metólica da argumentação. Para mim é uma questão e eu acho que nesse ponto eu ganho adeptos. Aqui e aqui. É epistemológica. Somente. E tão somente. Entendeu? Para esse caminho chegar ao entendimento lá e virar uma tese do doutorado THD e chegar e bater lá e não ter contra, não ter como refutar. Para mim é epistemológico. Eu não me incomoda o que tu está propondo. O que tu está propondo é perfeitamente entendível e tudo mais. E eu sou um que digo para ti que tem que ser seguido. Agora, por exemplo, o termo inteligência, sabe? Quando se diz a inteligência moral, a inteligência tal. Eu concordo contigo. Eu estou brincando. A inteligência me incomoda. Quando a gente fala nessa natureza, mas que natureza é essa? Vamos definir essa natureza. Vamos achar um daimon. Vamos achar uma episteme na própria gênese. Eu acho que na verdade não se pode filosofar não se em alemão, gente. Eu estou ficando veloso. E nós estamos querendo filosofar em Guarani aqui. Então, assim, Paulo, o que me incomoda é a nossa emergência. Aí sim, aí nós temos um abismo. O que eu parto é o seguinte pressuposto, a vida é vida porque a inteligência é natural. Tudo bem, mas tu agir. Está um abismo e o conteúdo pragmático do que tu está propondo. É perfeitamente possível de ser caminhado. Mas agora deve ser refinado. É isso que me incomoda, que eu proponho a minha intervenção aqui. E tu não sabia muito que me ajuda. É para inquietar essa coisa assim. Eu acho que o que está bem mais enriquecendo. Tu não imagina? Eu penso muito sobre as divergências que eu e o Leonardo temos durante a semana. Mas não é divergências que eu e o Leonardo E contribui muito para as minhas ideias. Eu acho fantástico. por exemplo, o que a gente sabe daqui... Está aqui, Paulo, uma coisa aí. Uma coisa de piada. Ui! Isso aí me incomoda. Me incomoda durante a semana. Eu fico lá dizendo assim, cara, vá, eu entendo. Diz assim, eu compreendo, o que me incomoda é epistêmia. É epistemológico apenas. Porque eu acho que se tu encerrar tudo naquilo ali e eu acho que daí teria o grande esforço para mim e a minha contribuição e não pensei nisso. Eu digo, pai, eu vou tentar contribuir com esse pensamento lealístico. É que está animal. É, é. A palavra chave é epistêmia. Tanto, tanto é, Paulo, que eu fui, por exemplo, voltei aos clássicos e vai lá em Aristóteles, as paixões e os apetites. Os apetites estão justamente nos sentidos por Aristóteles. E as paixões vão estar lá nos outros dois teus que tu coloca. Talvez lá, nós estamos cinco séculos antes de Cristo, o cara numa condição completamente diversa enxergando no mundo a natureza e as crenças e os mitos e uma série de coisas. Mas também pensou essa racionalidade que tu está... E eu acho o seguinte, que não se avançou nisso em Aristóteles. Os caras que foram pegar mestrado, doutorado lá e tal, pegaram uma partezinha e foram na ética e talvez esqueceram esse ponto. Está dentro da ética, está dentro da ética no incômodo lá, bem específico. Quando o Platão nos dá o mundo sensível e o mundo das ideias, pois é genial isso aí. Propor isso aí para o mundo pensar, isso é cinco séculos antes de Cristo, gente. Eles estão discutindo que nós aqui, que nós estamos nos debatendo aqui. Então, um cidadão lá chamado Platão, tem um mundo dos sentidos e tem um mundo das ideias. E aí transita... Mas, Leonardo, se aquele exercício proposto por Kant ali na natureza dos juízos sintéticos, a priori, talvez seja a questão chave disso. Eu digo isso pelo seguinte, porque quando nós começamos o nosso trabalho, ele estava fundamentado na leitura da introdução da crítica da razão por. e eu me incomodava, não seguia adiante, porque eu ainda não conseguia entender qual a distinção sobre o problema dos juízos sintéticos e analíticos, especialmente o a priori, sintético a priori. E eu lembro perfeitamente o momento, porque como pensar e relacionar é um sistema orgânico. Foi dia 26 de agosto de 2006, 7h40 da manhã, eu lembro, inclusive, o horário quando eu estava pensando sobre o assunto e eu digo, meu Deus do céu, uma coisa tão simples, tão evidente, essa não? Eu não dei meu Deus. Meu Deus do céu. Pois é, é para ver com o meu, é para ver com tudo. É para ver com a gente. Somos resultado da cultura. Exato. Então, retomando, sem meu Deus no céu, não me dei meu Deus. Mas não, vamos lá, só para fazer o... Já que ele se deitou, eu digo, eu que me confesso, não sei se sou ateu, alinhócio e tal, ontem eu falando desse minha não-crença, Deus, eu digo, mas juro por Deus. Sou ateu, graças a Deus. Então eu lembro perfeitamente, 7h40 da manhã, quando eu me dei por conta, era uma coisa tão simples. Porque, na verdade, a atividade de pensar é uma atividade orgânica. Sim. É um complexo, essa separação é apenas uma separação que se faz para constituir um sistema que possa ser apresentado de forma racional nos moldes que nós utilizamos para pensar. quando eu constituí aquelas ligações orgânicas que me permitiram perceber no ambiente dos sentidos essa distinção, as coisas, me parece, começaram a ganhar clareza, relacionamento. Então, assim, eu acho que é necessário tentar fazer esse esforço. E aí, se consegue isso descobrindo a possibilidade de construir um sistema de conhecimentos que se constitui unicamente no ambiente das ideias, que não pega nenhum sentido, nenhuma sensação como referência ou como modelo. É um sistema completamente sintético, onde residiria a nossa rainha chamada metafísica. Eu quero ver outro ponto que eu acho... Metafísica pura, absolutamente pura. O que tu nos propõe, eu quero deixar claro aqui, não discordo nem nada, e daí entra um pouquinho na veia da área jornalística e tal, para fazer essas... Que a gente faz esse procedimento. Eu não acho que caberia aqui o homem, a gente fala o homem que age, o homem que se enxame. Eu não acho que a palavra o homem possa definir esse estudo que está sendo feito. Para mim, aqui é o sujeito. 20 anos. Então, para ver como é que é que é uma lógica. o homem que se enxame, o homem que há, o homem que é o homem que é o homem. É que o homem é o homem moral, o homem é o homem que é o homem. O homem é o homem que é o homem. O homem é a construção moral, o homem, entende? É isso que me incomoda, entende? Não é o que o Paulo está dizendo que o homem que sempre está... O ok, dá para seguir esse caminho, perfeito, eu acho que é uma boa, vamos lá. E é possível sair caldo bom aqui desse negócio. Mas eu, para mim, não é o homem. O homem me incomoda. Eu acho que o homem não responde. Porque o homem é o coletivo. E é aquilo que eu digo a contribuição de Tchana para algum lugar da filosofia. Existe um sujeito, existe um indivíduo. Então, um sujeito, um indivíduo que age, que pensa, que... Então tá. Só nisso. Mas eu, você está ainda ouvindo? O Paulo, eu concordo com ele. Eu sabia, é esquemológica.